E aí Esse recado da prova da imagística Tem um monte de recado A gente arruma um recado pra você dar Vamos te arrumar Quem dá um recado hoje? Eu te ensino, eu te mostro como é que é Tá bom Tertúlia Meu boa tarde aí pra todos e todas Hoje é dia 19 de abril 2013 Sexta-feira O verbete é de número 2632 Ele tem 5 páginas 53 logias e 20 máximas Eu Destaco aí a divisão do detalhismo Tem 13 máximas O tema é mega análise Verbetográfica A especialidade é cosmovisiologia Quem redigiu o verbete É o nosso já Veterano Professor João Paulo Que está ali junto com a rainha Tomando conta da história Vocês tem cuidado Porque o João Paulo, vocês sabem Ele tá falando do assunto Que ele aqui é quem entende mais É o meu professor de mega análise Vocês têm uma ideia De modo que hoje nós estamos com top Em matéria de sapiência Tá bom Ele vai dar a primeira aula de sapiência Aqui hoje Sou boas Definição A mega análise Verbetográfica É a teca de elaboração Da listagem analítica do conteúdo Realizada a partir dos verbetes Da escopédia da conscienciologia Podendo também ser utilizada Para outros tipos textuais Tal na qual É destacado Determinado O número de palavras Presentes no texto Abarcando as acepções Representativas Das abordagens Dos argumentos Dos assuntos Dos termos Dos ideias Vertentes E conceitos Relacionados ao foco Temático Do trabalho Os grafopensenes Mega analisados A grafopensenidade Mega analítica A megapensenologia Mega analisada Os analítico-pensenes Atuantes Na mega análise A analítico-pensenidade Funcional O pensamento Das unidades lexicais Na análise de conteúdo A fixação mental Na definição do verbete A leitura atenta Os critérios de escolha Das palavras no texto O fichamento lexical técnico O entendimento Da abordagem Do tema Do verbete Explorado pelo autor O confort Na acabativa Mega analítica Os grifos As divisões fonéticas Na listagem As palavras curtas As palavras Com mais de um Afixo As palavras Sesc e pedais Agora A auto-vivência Do estado vibracional Profilástico No trabalho intelectual As inspirações Amparadoras Na escolha Das palavras Destacadas Na listagem Da mega análise A evocação Do tema Mega analisado As parapercepções Funcionais As evocações Através Da lexicologia As extrapolações Mentais somáticas A sinalética Energética Para a psique Indicadora Das palavras Listáveis A amparabilidade Extrafísica Ou amparalidade Extrafísica As acis e desacis Com o tema Verbetográfico E com o autor Agora na argumentologia Nós temos o tópico Da elaboraciologia Com sete elementos Fundamentais Na elaboração Da mega análise Verbetográfica Disposta Sem ordem Lógica Vale a pena ver E também tem o tópico Da mega analiticologia Com 20 palavras Componentes Do presente Verbet Como exemplo De mega análise Verbetográfica Então ele colocou 20 aqui Para a pessoa ver Que estão aqui Nessas Cinco páginas Agora na remissiologia Dos 15 Verbetes Nós destacamos 5 Análise Das ideias Enciclopediologia Interação Análise Síntese Mega pensene Da holo Sutileza E taxologia Das análises Agora a fase Enfática É indispensável A aplicação Do Epiteto Conteudística Lexicologia Gramática Sequenciamento Extensão Enumerologia E coesão Nas elaborações Oportunas De mega análises Verbetográficas Quer dizer Vamos prestar atenção Nisso Um epiteto São sete Você utiliza A técnica Da mega análise Verbetográfica Na construção Ou aprofundamento Do trabalho Grafológico Reconhece os benefícios Dessa aplicação Agora a mega análise Então Hoje eu não vou ler Porque já tem lá Então não preciso de ler Aqui São 20 itens Eu vou deixar Por conta de vocês Que essa está escrita Está íncita No verbete Dessa vez Eu tirei meu corpo fora Agora O verbete Do dicionário Hoje Energo Interaciologia O argumento É para Experimentológico Ele tem duas páginas E o importante Também aqui Na premissa Que tem O processo De uma enumeração Com cinco itens Que vale a pena Pensar Direitinho Por causa dos cômodos Energeticamente Problemáticos Ou assediadores Dentro da Do lar Da residência Da base Física Da pessoa Agora Os Os questionamentos Aqui Professor O senhor poderia Contribuir Para o aumento Do meu acervo De argumentos Quanto A me livrar De certos Bagulhos Energéticos Se eu jogar Fora Meu kimono E faixa De taekwendo A minha família Vai achar Que eu estou doido Então Dá de presente Para os outros Que aí Eles não vão achar Nada Você não precisa Julgar fora Dá de presente Para alguém Lá Dos seus colegas De taekwendo De que maneira Posso não parecer Extremista De modo geral Olha Seja extremista Desde que tenha Lógica Vale a pena Há extremismo E radicalismo Que às vezes São positivo Precisa a pessoa Pensar O que é A posição de mão Chamada mudras Serve para o trabalho De energia A posição do lótus Meia lótus Não O problema todo É fazer por exemplo O arco voltaico Colocando de preferência A mão direita Perto da testa Da pessoa E a mão esquerda Na nuca Sem encostar Na pessoa Isso aí Que são as melhores Posições Que funcionam mais Para a pessoa Fazer assim Diz assim E saber Toda a movimentação Da energia Professor Qual a indicação De se exercitar O EV Após eventos Cirúrgios De grande porte Exemplo Pós operatório Cirurgia cardíaca O EV Intenso Pode favorecer Hemorragias Ou elevar A condição Da cicatização É lógico Que só pode ajudar Aquele estereço Não precisa pensar Em hemorragia Que não dá não Agora Tenha que trabalhar Bem na história Saber mexer Com isso É lógico Quem vai mexer Não vai trabalhar Primeira vez Trabalhando com o processo De cirurgia Tem que ser uma pessoa Veterana Gostaria de saber Se existe alguma teca Para desenvolver A seriedade Evolutiva Pergunto porque Tem dificuldade De me manter sério No dia a dia Ok Então a primeira coisa Corta tudo quanto é Processo de comédia Que você vê no cinema Só ver filmes Mais sérios É de drama E de história E corta também Tudo que diz respeito A filmes de ação Isso aí já vai te ajudar A pensar O que é a seriedade Outra coisa é a seguinte Preparar Você se preparar Para defender Um verbete aqui Isso aí é uma coisa Séria também Pode estar certo Garona Professor Nessa semana Lhe pedi orientação Sobre os problemas Que vem passando Mesmo sendo Tenexista E o senhor me disse Para ficar firme Que iria melhorar Porém tudo continua Andando errado Minha filha decidiu Morar com o namorado Em São Paulo Mas não conhecemos Direito O direito O rapaz E nem a família dele O meu companheiro Está tentando se reabilitar E no trabalho Teria uma reunião hoje Mas está péssimo também Minhas forças Estão se dissipando Junto comigo Paralelo a tudo isso Estamos levando A conscienciologia Para a nossa cidade Isso teria relação O senhor pode ajudar É lógico que tem relação Então, ó Fica firme Fica firme E olhe bem Quem manda em você É você Não deixe o saciedeador Tomar conta E nada de pessimismo Fica otimista Que os amparadores Te ajudam Se você ficar pessimista Vem os guias cegos No D.A.C. E no enunciato Pode comentar O item Presenciologia Pois não As energias Conscienciais Não sofrem A influência A distância Muito longe Você pode estar em contato Com eles Através da energia Primeira coisa As energias chegam Primeiro do que você As energias funcionam Mais do seu cartão de visita Ao verbetógrafo De que maneira surgiu a ideia Da realização da megaanálise Verbetográfica Surgiu a partir de qual Verbete da escopédia Na verdade Quem criou a técnica Foi o professor Valdo E ele começou Ele mesmo A destacar As palavras no texto É Eu já fazia isso Com outros textos Outros livros Outras coisas Já fazia tudo É a minha orientação De fazer a redação É a megaanálise Aí um dia eu trouxe para cá Para a tertúlia E passou uma temporada Foi assim que começou Na fatologia Página 7 Segunda linha Quais são os critérios De escolha Das palavras no texto Os critérios de escolha Vai te ajudar Se você olhar Na página 9 Na elaboraciologia Ali Eu fiz uma Uma listagem Com sete itens Sete tópicos Que mostram Como é que a gente Elabora a megaanálise Mas assim De uma maneira geral É muito importante Que a gente tenha Bem claro Sempre na cabeça Quando está lendo o texto A definição Você entender O que o autor quer O que ele quer passar O que ele quer dizer Qual a ideia central E começar a ler o texto E grifar As palavras Que tem relação Que você acha Que tem uma relação Mais direta Com o tema Do que ele está Que ele está colocando ali Principalmente a definição Então Por exemplo No verbete Se você começar Antes de você fazer Uma leitura corrida Do verbete Ler A definição A sinonimologia A exemplologia A frase enfática E a questionologia Por exemplo Já dá uma ideia Ampla Uma ideia geral Assim Do rumo O que ele quer tomar O que ele está Querendo dizer A partir daí Você faz uma leitura Corrida E vai destacando É uma maneira De chegar As palavras ali Para escolher As palavras Mais adequadas De página 7 Terceira linha De baixo Para cima De que forma Você realiza A avaliação Consciência ométrica Do autor Do verbete Mega analisado Bom A gente naturalmente E isso Eu fui Entendendo melhor À medida que Eu fui fazendo A mega análise Assim Que a gente faz Um acoplamento Tanto com o tema Quanto com o autor Às vezes Um é mais forte Que o outro Isso pode variar Depende Da pessoa Que está fazendo A mega análise O rapor dela Com o tema Com o autor A força De cada Um dos elementos Mas Eu diria Para mim Hoje em dia Quando eu sento Para fazer a mega análise É Praticamente Inevitável Isso Então Às vezes Vêm ideias E você vai fazendo Vai lendo ali Vai lendo o texto Aí você Com o tempo Vai refinando Então você vai vendo A qualidade Da escrita Do autor A qualidade Da Vamos colocar assim Da explanação Das ideias dele As tendências dele Então em cima De um tema De verbete Vamos dizer Que dez pessoas Vão fazer dez Verbetes diferentes Em cima do mesmo tema Então você começa A ver As tendências A ênfase Que ele quis dar E as características Da própria pessoa Então muitas vezes Coisas que eu percebo Durante a leitura Do verbete Fazendo a mega análise Chega no dia Da apresentação Do verbete Na defesa O autor fala As coisas Que vão bater Exatamente Com o que eu percebi Então eu vejo Às vezes eu comento A Daiane sabe Sempre comento Olha esse verbete A pessoa aqui Olha só Ele fez aqui É bacana Nesse sentido Agora a pessoa Tem a tendência Mais assim Está levando Uma tendência Mais assada Então é É a característica Da pessoa É quase É quase Inevitável E à medida Que a gente vai Trabalhando Isso vai se refinando Em fatologia Página 7 Segunda linha De baixo para cima O que você faz Quando tem a sensação De palavras Faltantes Na mega análise Bom É Só para vocês entenderem Na verdade Como eu faço Também Ajuda aqui Na equipe Da revisão Então eu faço Uma revisão Final De pente fino Eu vou Hoje em dia Eu já faço Tudo junto Então eu faço A revisão E Simultaneamente Eu faço Também a mega análise Isso eu coloco Aqui na fatologia Também Como eu vou fazendo Simultaneamente As coisas Eu não vou Com o viés Só da mega análise Então eu vou com as duas coisas Então é uma atenção dividida Então eu vou lendo E às vezes o verbete Digamos O verbete como esse Com cinco páginas Então eu começo a fazer Uma A leitura E vou destacando E fazendo a revisão Quando chega Num determinado ponto Eu mesmo já sei Que pode Que está mais difícil Para que eu Separe aquelas palavras A gente faz aqui Um padrão de 20 palavras Mais ou menos Então Muitas vezes Eu vou chegando Até o final E vamos supor Estou chegando no final E só consegui tirar 15 palavras Aí eu volto Com a atenção Eu termino de ler tudo Volto com a atenção E vou pegando Talvez alguma coisa Que tenha deixado passar Alguma coisa Que eu possa Que eu possa aproveitar Mas Existem Existem as duas As duas vertentes Tanto O verbete Que você termina de ler E não conseguiu fazer Com as 20 Assim que você ficou Satisfeito Aí você volta Para recuperar E pegar alguma coisa Que tenha passado Como o oposto Aquele verbete Com uma fartura Muito grande E você já fica Tendo que cortar Algumas palavras Aí você vai Mais no essencial ainda É melhor que sobre Sempre é preferível Mas acontece das duas Das duas maneiras Gente Eu quero falar agora Uma coisa Que ontem de manhã Na tertura de matutina E depois na vespertina Eu falei sobre a prisão De juízes no Brasil E eu não estava sabendo nada O que estava se passando Eu só falei no lalau Etc Agora por incrível que pareça Ao passo que eu falei de manhã A situação Juiz Advogados E até delegados São presos na polícia Em operação Da polícia federal Em João Pessoa Na Paraíba É a operação Astringer Agora O que que se passa É uma quadrilha De juízes Isso foi feito Na manhã De quinta-feira Foi ontem Quando eu estava falando Como é que é Que eu entrei nessa Agora O magistrado Segundo juizado Especial Misto De Mangabeira O juiz José Edivaldo Albuquerque Segundo juizado Especial Misto De Mangabeira Albuquerque Acusado De formação De quadrilha Corrupção Apropriação Indepta E fraude Processual O juiz Agora Tem o delegado Tem os advogados Estão falando De a turma De advogado E juiz 100 policiais Federais Da Paraíba De Pernambuco Eu não sabia De nada disso Foi tudo coincidência Agora O que que se passa Eles aqui Estão mostrando O nome Da operação Astreante É do latim Astringer É de Ad e Estringer Apertar Compelir Pressionar Originar Do direito Do direito Francês Astreante É a vernácula Ou vernáculo Estringente Então por aí A gente vê O que que é Que foi essa operação Agora Depois disso também Estão falando aqui Sobre aquele juiz Também Que tem um problema Que é o Rocha Matos E que ele foi preso Em 2013 Que agora Ele está voltando A funcionar Do mesmo jeito Como se Não tivesse acontecido nada O ex magistrado Foi condenado Por formação de quadrilho Na operação Anaconda Da polícia federal Deflagrado Em 2003 Cumpriu sete anos De prisão E foi aposentado Compulsoriamente Esse é o outro juiz Então Nós estamos trabalhando aqui Só de cara Com três juízes Entendeu Que a gente está dando o nome Agora É impressionante Ontem Por que que é Que eu entrei nessa Esse processo lá Deve ser muito sério Para repercutir Nas minhas energias Naquilo que eu estou fazendo aqui O negócio é muito sério Vai Vamos ver o que que vai dar Com essa operação Com o negócio Vai longe Agora Já era até um nome Erudito Para colocar o nome Isso aí é raro Em matéria de operação Agora Eu entrego Então o professor João Paulo Para vocês Aí vocês podem Usar e abusar Do talco Paulo Sim João Paulo Aqui na unidade Na primeira folha Você pode falar Pode desenvolver Essa palavra chave Ah tá Unidade A unidade medida Da meganase Verbetográfica É a palavra chave Então É a palavra chave É uma das palavras chaves Dentro daquele Daquele texto Daquele assunto Então eu coloquei Como unidade medida Então se Se tem A meganase Tem 20 palavras Então são 20 palavras chaves Ah são 20 palavras chaves Pensei que tivesse uma Ah tá Entendeu? É como unidade medida Cada palavra é uma unidade medida Você estava falando ainda há pouco Dizendo como é que foi Você chega no final Ainda não encontrou todas as 20 Ou então você encontrou 40, 50 Então você vai Até definir essa Essa unidade Não assim Que é As 20 Coloco como Cada uma dessas 20 É uma unidade Uma pequena Um pedaço Uma unidade Então Assim Tânia Quando a gente Quando eu estou Quando eu estou fazendo Assim Eu não quero também Foi perguntado Você levantou aí Não é porque Eu acho que o verbetog Necessariamente O verbete está fraco Então eu não achei Estou com dificuldade Isso não é regra não Muitas vezes Verbetes Muito bem elaborados E eu tenho Às vezes Posso ter alguma dificuldade De completar as 20 No final da primeira lida Na verdade O que eu faço É O meu normal é isso Numa sentada Eu já faço revisão E mega análise Termino tudo E Muitas vezes Bons verbetes Eu tenho alguma Alguma dificuldade De achar De achar a palavra Isso pode ser por diversos fatores E alguns verbetes Também eu tenho Grande facilidade Mesmo pode ser Achar palavras Essas unidades De medida Por aproximação simples Ou então Por sinônimos Então tem verbetes Riquíssimos em sinônimos Então Não necessariamente A mega análise Ela não é feita Só de sinônimos Ali também Naquela listagem Que eu fiz Para como Da elaboraciologia Eu falo também Justamente de sinônimos Em alguns momentos Às vezes é bom A gente empregar sinônimos Às vezes Fica excessivo Também Se ficar com muito sinônimo Então tem de Tudo isso Então essa Dificuldade Ou facilidade Tem vários itens Pode ser Que seja um verbete Muito bem elaborado E eu tenho alguma dificuldade Também pode ser Às vezes um verbete Que com pouco recurso Mesmo E eu não acho por isso Aí eu tenho que fazer Vai exigir mais Você é sinônimo Antônio Não, sempre sinônimo Antônimo não Olha, por exemplo Tem casos assim Se você coloca um verbete Que seja um antagonismo Então um antagonismo Pode ser qualquer antagonismo Assistência Assédio Antigamente eu pegava E misturava Sempre Então eu tinha que procurar os dois Não tem jeito Eu vou ter que ser Maniqueísta Nesse sentido Ótimo E às vezes O que eu fiz Outro dia Teve um antagonismo Foi exatamente um antagonismo E eu fiz metade Da mega análise Com o negativo E metade com o positivo Tá Foi uma maneira Uma maneira que eu fiz Agora foi inusitado Não é sempre que tem isso não Mas aí eu coloquei sinônimos Também Coloquei aproximações simples Mas fica no Não dá para ficar no meio Nessa história Então ok Muito obrigada Falou João Aurelio Aqui na página 7 Fatologia O segundo e terceiro item O pensamento das unidades lexicais Na análise de conteúdo E a fixação mental da definição do verbete Como você trabalha isso? Pode Explicitar? Sim, claro O pensamento É justamente isso A escolha da palavra Então Você Lendo ali Durante a leitura Corrida Você pensa Opa Essa palavra aqui Ela é representativa Dentro daquele assunto E para isso Você já falou Do segundo item É essencial Você ter bem A definição O assunto A essência do assunto Fixa na sua cabeça Então, Leandro Isso é ótimo Isso é ótimo Porque Quando a gente Ler algum texto Com uma definição Tão fixa Na nossa cabeça A gente consegue ver Olha Por exemplo Aqui ele foi prolixo Aqui ele saiu Aqui faltou coesão Aqui faltou Um certo centramento Às vezes Ou então O oposto Você fala Olha Como é que Fixa Como é que está Retilíneo Com o verbete Ou com o assunto Do texto Então Quanto mais Fixa Uma coisa leva a outra Uma coisa facilita a outra Quanto mais A gente tiver Compreensão E entendimento Aquilo fica bem fixo Na nossa cabeça Do que o Verbetógrafo Está falando ali A definição do verbete dele Mais fácil Fica na hora Você está lendo Você na hora Já toca o sininho Não Essa palavra aqui Já coloca para a lista Já separa para a lista Então Uma coisa realmente Leva a outra Na verdade Até na Na ordem inversa Que você deu aqui A fixação mental Da definição Do verbete A fixação mental E com isso O pensamento Das unidades lexicais Analisadas de conteúdo Se colocasse numa ordem funcional Seria mais ou menos assim Fixou bem na cabeça Depois durante a leitura Você sabe pinçar Tirar Tirar a palavra Que representa bem O assunto Obrigada Você pode comentar mais Sobre essa questão Da utilização Dessa técnica Antes da escrita Dá umas dicas aí De como que você pensa O que que você pensa Sobre isso Tá bom Aqui na página 10 Eu coloco em grafologia No caso de elaboração Quando eu descobri Quando eu descobri Eu falei O pessoal já tinha falado isso Que é Vamos supor Eu vou escrever um artigo Então eu tenho Eu sei a minha ideia Ainda não tá no papel Eu sei a minha ideia Tá na minha cabeça Ali o que eu quero dizer Com aquilo O tema E aonde eu quero chegar Com aquilo Quais são os vieses Que eu quero Abarcar Com aquilo Então a partir disso Na minha cabeça Eu posso antes Pegar e fazer Colocando Não pode faltar Nesse assunto Tal palavra Tal palavra E fazer uma listagem Fazer um tipo É um brainstorm Mas no sentido De mega análise Assim Do léxico De uma expressão Coisa bem sintética Por isso que eu coloquei aqui Da retilinealização Que é Da coisa mais direta Mais retilínea Então você pega direto Uma palavra Não tem o que O que discutir É uma palavra Com uma aproximação Simples do assunto Então isso Ajuda muito Nesse verbete Para ser bem sincero Eu comecei a fazer E não fiz isso Não fiz essa Essa listagem Antes Mas quando eu estava No meio A Daiane mesmo falou Você fez isso? Eu falei É verdade Eu não fiz antes E eu comecei Aí eu fiz no meio No meio da história Aí peguei Vi algumas palavras Fiz uma mega análise Até onde eu tinha escrito O verbete Não tinha terminado Fiz uma mega análise E fui justamente ajustando Se tinha algum excesso Ou alguma falta E realmente Realmente isso ajuda Essa técnica realmente ajuda Você vê o que é Por isso que eu coloquei Palavras imperdíveis Então Na sua concepção Do que você Como autor O que não pode faltar Quando eu falo Do assunto X ali Realmente Realmente ajuda E aí eu Vamos dizer assim Aconselharia para a pessoa Fazer sem limites Aqui às 20 A gente faz uma formatação Aqui de tertúlia A gente tem toda Uma Uma maneira De De trabalhar Para a tertúlia Mas quando for fazer isso É não se limitar A 20 Essas coisas Fazer um brainstorm Das palavras E com isso Retilinearizar Retilinearizar O assunto Você vai com isso Cortar prolixidade Você vai Diminuir Algum tipo de omissão Algum tipo de coisa E muitas vezes A palavra Vira uma vertente nova Até do Que você não tinha pensado Sobre aquele artigo Aquele verbete Alguma coisa Olha Eu posso explorar Justamente esse termo Que tem ligação direta E fazer aqui Um parágrafo novo Um tópico novo Dentro do verbete Eu acho que ajuda Obrigada João Paulo Aqui atrás de você Na parafatologia Na penúltima linha O desenvolvimento parapsíquico Favorecido Na atividade intelectual Antilucana Queria saber Que horas que Você faz Como é que você Organiza a sua agenda Se você trabalha Todos os dias Eu trabalho Todos os dias Todos os dias Todos os dias Tarefa Só se eu Às vezes Se eu adiantar Verbetes Porque Como eu faço A revisão Junto Então se eu adianto Se eu conseguir Adiantar verbetes Aí eu tenho Alguns dias Que eu não precisaria fazer Mas às vezes Mesmo assim Eu faço Para continuar Com o verbete A frente E eu gosto Não é sempre Que eu consigo ficar Com o verbete Estão a frente Mas eu gosto De trabalhar assim Mas por dia Um verbete Ou quantos verbetes É o mínimo A não ser que eu adiante Aí é exceção O dia que eu adiante Não faça Porque eu adiantei Mas isso é É exceção A regra Normalmente eu faço No mínimo Um verbete por dia E na verdade Keiko Eu Hoje em dia Eu trabalho Na parte da tarde Eu dedico mais Algumas horas Na parte da tarde Podendo chegar à noite Mas eu prefiro Que seja tarde Para a parte de revisão E agora eu também Estou trabalhando Na parte da madrugada Também Então eu acordo De madrugada E eu queria Dedicar mais A madrugada Para a escrita E não para a revisão Mas muitas vezes Eu tenho que Reservar Alguma coisa Que eu acordo 3 e meia 3 e meia Atualmente 3 e meia E eu Mas eu gostaria Agora a diferença Realmente O professor Valdo Fala disso Há tanto tempo De trabalho Antelucano Realmente É Imensa Imensa diferença Realmente Não tem Mas daí você tem Que se organizar Já No dia anterior Eu estou Alguns anos Querendo fazer isso Eu estou alguns anos Querendo fazer isso Regulando a minha Carga de sono Também Não é Há pouco tempo E eu me mudei Há 4 meses Atrás E eu Quando eu estava Morando na minha Casa Anterior Eu pensei Eu pensei comigo Eu botei isso como meta Bom Quando eu mudar Para a casa nova Assim que assentar As coisas Terminar a mudança Terminar O principal ali Eu vou começar A fazer isso E como a minha Tenex é de manhã Eu fui Bom Vou indo cada vez Um pouquinho mais cedo Um pouquinho mais cedo E faço isso tranquilo Faço isso bem tranquilo Mas você consegue manter Diariamente Diariamente Isso Sem sábado Domingo Feriado Tudo Segunda-feira Todo dia Segunda-feira Então A diferença é muito grande Sabe Principalmente Como vocês veem Eu estou criando um monstro Não é isso Mas a diferença é muito grande Agora Você ainda vai chegar lá Você é moço Você vai começar A fazer as coisas Do jeito que eu faço Uma hora da manhã Até as seis Sete Naturalidade É o problema É a minha hora De dormir Se eu conseguisse dormir Mais cedo Tem que dormir mais cedo Às vezes é difícil Para a pessoa Agora É o máximo A hora que você vai dormir Às sete horas da noite E eu por exemplo Acordo à meia noite E posso trabalhar A noite inteira Entende Isso é o máximo Tem muita cor Para ser feita Agora é impressionante Agora é a hora que vem Você observa bem É o nível Da sua criatividade Um monte de ideia nova Que aparece nesse período Porque as conscieques Têm mais oportunidade De inspirar Isso é impressionante A gente tem Menos dispersões É Porque não tem Campainha, telefone É, não tem Até os gatos Estão dormindo nessa hora Pois é, não é Às vezes tem Muito embora gato À noite É que eles funcionam mais Mas é só você Deixar da distância Que não tem problema Pois é Então junta Agora você precisa De olhar muito agora É o seu processo De comida A refeição Não deve deixar Passar oito horas Sem refeição Eu como três vezes por dia De oito em oito horas São vinte e quatro horas O que eu estava fazendo Era o seguinte Como eu tomava antigamente Um café da manhã Agora estou tomando dois Mas com menor Com menos Você viu o que é esse negócio De café Café não é bom Não, não é café Não é café Só se você está falando É o desjejum Desjejum Eu não tomo café Breakfast Nunca tomei café Então o breakfast Você precisa desenolar O que você come Eu como uma fruta De manhã Logo quando eu gosto Às três e meia E depois Agora para frente Aqui em Foz Vai fazer frio Olha bem Para não estar comendo Só a comida muito fria Eu às vezes tomo O chá de bolo Que ajuda a digestão Esse negócio todo Quente O chá eu tomo também O chá às vezes é importante Uma coisa quente É importante O chá eu tomo Todo dia Todos os dias também Eu não tomo muito Senão eu fico com muita fome Que aumenta muito O apetite Mas eu tomo todos os dias Eu tomo chá também É a mesma coisa Que eu tomo De manhã Ou suco ou chá Uma coisa Ou outra Mas realmente É você vai longe Desse jeito Quantos anos você tem João? 42 É um menino Tem muita coisa pela frente João Paulo Outra pergunta Ali na enumerologia Você poderia explicar Hipnoanálise Qual? Desculpa Enumerologia Hipnoanálise Ah, hipnoanálise Tá A hipnoanálise Na verdade Na parte da psicologia Antigamente Na psicanálise Era usada Na psicanálise Pela psicanálise Eles faziam hipnose Freud fez isso No começo Antes dele fundar A psicanálise mesmo Assim, oficialmente Então ele fazia A hipnose E com isso Fazia uma análise Da personalidade Da pessoa Fazia lá A parte terapêutica Depois ele viu Que ele poderia fazer Sem a hipnose E deixou a hipnose de lado Então eu coloquei Que é uma maneira De análise também Só que já é mais Consencial No caso Na linha dele De psicanalítica Dentro do paradigma Deles Mas eu quis colocar Aqui também Porque é uma forma De análise também Página 9 Na elaboraciologia Número 4 Sequenciamento Você podia aprofundar Mais Como que é Vou ler aqui A ordenação Observando as aproximações Simples Os critérios Do meganalista Para agrupar Ou não Os itens De significados Similares Sinônimos A sequência De termos Foneticamente Relacionados De maneira harmoniosa O som das palavras As vidas em série Então é assim Ana No começo Eu simplesmente Separava as palavras E fazia uma listagem Aí no começo Até eu fiz Listagens longas Trinta palavras O professor Waldo Fazia Hoje em dia Ele Às vezes Ele ajuda Às vezes corta Alguma coisa Mas na época Eu apresentava Para ele Ele olhava Aí ele me mostrava Ele falava Você está atirando Para tudo quanto é lado Trinta palavras É muita coisa Aí eu comecei a cortar Então foi o primeiro refinamento Comecei a cortar Para a gente estabelecer Mais ou menos o padrão E a gente chegou Aí nas vinte Pode passar um pouquinho Às vezes E isso é uma coisa Foi o primeiro refinamento Depois eu comecei A entender Com relação A parte de Aproximação De palavras Mais ou menos parecidas O sinônimo Ele pode ser Muito didático Dentro da mega análise Quando a gente já faz Aqui de um verbete Então você coloca Sinônimos Próximo ali Desde que você não se exceda Eu também falo aqui Na elaboraciologia Ali para frente Das aproximações simples Então palavras Que tem mais Mais Relação Uma com a outra Dentro da mega análise Elas tem relação Com as duas Ambas tem relação Com o tema Mas uma tem relação Com a outra Então eu procuro Aproximá-las E harmonizando a coisa Para não ficar Muito salada de fruta Cada palavra É um negócio Muito distante Uma da outra Então aproximar E depois Aqui eu coloco também Nesse item O som das palavras Lidas em série Na verdade Eu comecei a agrupar também Em as vezes qualidades Então as palavras terminam Interassistencialidade Intelectualidade Essas com consideramento Oísmo Parapsiquismo Sesquipedalismo Essas coisas Então eu comecei também A agrupar isso Para dar harmonia Porque aqui A apresentação da forma Também Porque a mega análise É apresentada no começo Então tem uma Formatação O professor lê Então eu quis harmonizar Ajudando a harmonizar Essa A listagem Na hora que ela é lida Mas se as palavras Assim Tem uma Eu acho que Eu tenho que deslocá-la Para outra sessão Eu desloco A parte de De forma Dessa parte fonética Do som das palavras É secundária Nesse sentido Importante É a coesão Mas quando dá Eu vou aproximando Na listagem aqui mesmo Nesse exemplo Que eu coloquei Da mega análise Desse verbete ali Tem mais ou menos isso Eu coloco ali Por exemplo Ali a partir do 3 Seletividade Tecnicidade Profundidade Exaustividade Analítico-pensinidade E grafo-assistencialidade Tem aproximações Estão foneticamente Parecidas ali Então fiz um agrupamento ali Outra pergunta Assim pessoal Fora o verbete Na tua intraconsciencialidade Qual foram os ganhos Que você acha Que você teve Fazendo a mega análise Abrangeu o teu nível De análise No resto Ajudou bastante Sem dúvida Melhorou muito Algumas coisas como Primeiro Concentração mental Sim Depois O entendimento Mais profundo Do assunto Do que eu estiver lendo Não só o verbete Então a gente Transfere isso Para outras áreas Então Se eu estou estudando Alguma coisa Se eu estou escrevendo Uma coisa E depois eu leio O meu trabalho Se eu estou lendo Um livro Se eu estou lendo Um texto Se eu estou lendo Um site Na internet Que seja Isso me fez Ampliar muito Aprofundar muito O meu nível De entendimento Do que eu estou lendo Então Captar com mais profundidade O que eu estou lendo Isso é uma coisa Outra coisa Que aí No meu caso Normalmente Eu vou fazendo a mega análise Como eu falei Para a Cristina Que ela perguntou Eu vou fazendo junto A revisão E a mega análise Mas só o fato De você estar fazendo A mega análise Com a leitura Sem precisar fazer A revisão Necessariamente Você já está Com a atenção dividida Você está Com o tema Na cabeça E a mega análise Para fazer Os dois ao mesmo tempo E isso ajuda demais Na atenção dividida Porque você nem Fica Entra no mundo Ali do que ele está falando E acaba sendo engolido Por aquilo só Você está Lúcido para a coisa Você tem que mergulhar Você tem que E ter profundidade No que você está lendo Mas Você está lúcido O tempo inteiro Isso aqui ajuda Essa palavra Essa é uma palavra Rara aqui Essa é uma palavra Essa aqui é uma pérola Aqui dentro desse assunto Então Atenção dividida Atenção também focada A intelectualidade Vamos supor O aguçamento intelectual Sabe De lá para cá A Daiane Por exemplo Ela é revisora também Na revista Consciência Ela é muito boa em coesão E eu estou vendo isso Que a Mega Análise Também está me ajudando Muito a melhorar O nível de coesão A escrita é o que ajuda mais Mas a Mega Análise Me ajuda muito Às vezes na hora De uma heterocrítica Na autocrítica mesmo Trabalho que eu mesmo escrevo Às vezes eu passo um trabalho Olha a Dani Vê o que você acha Aí ela Olha a coesão Aí eu vou ler E eu falo Realmente Eu Você vai entrando mais Naquilo Você vai pegando mais O corpo Do que está sendo escrito A unicidade da coisa Com a Mega Análise Então foi um ganho É mental soma Mental somaticamente Sem dúvida Atributo mental somático Agora seria bom Você falar O que você está fazendo Com elas Bom Eu quero dar O meu depoimento aqui Para mim Eu concordo Assino embaixo Só bateu Com os ganhos Que eu juntei Que eu também assino embaixo Sem falar O trabalho antelucano Que eu comecei Também estou engatinhando Que nem ele Estou assim Aqueles acertos ainda Eu concordo com o senhor Que dormir mais cedo Nessa experiência Que eu estou fazendo De acerto Porque a gente tem que ajustar Principalmente Às vezes Quando tem visita Grupo karma Essas coisas Então você tem que Acertar ali Esses acertos Mais que eu ganho Mental somático meu Foi assim Vale a pena Tipo assim Eu indico para todo mundo Quem quer investir No mental soma Faça mega análise Só que eu coloco o seguinte A mega análise Que as pessoas Têm me perguntado E tudo É a própria pessoa Que tem que fazer Não é mesmo? Eu vejo assim Ela Ela que tem que fazer Pelo próprio esforço Até para ela mesmo O princípio da descrença Chegar a essas conclusões Que vê que ela Que ela progrediu Em termos de mental soma Em termos de heterocrítica Em termos Nos outros assuntos Em outros níveis também Ao aprofundamento Bom, eu faço a parte Da digitação Que o professor Valdo Me passa E faço também Essa parte Que eu estou querendo Fazer me aprofundar mais Para dividir com os colegas Porque a procura Nos bastidores O pessoal fala Ah, me ensina A fazer a mega análise Falei, vai conversar com o João O João passa para mim Então nós dois Estamos vendo o ganho E a gente está pensando Seriamente Talvez fazer um curso Alguma coisa, né João Para a gente dividir Com os colegas Esse ganho Não ficar só Para nós É isso aí Professor João Paulo Em para a fatologia Eu supus ali É isso que eu tinha falado Então você acaba fazendo Primeiro um acoplamento E depois a psicometria E depois a psicometria mesmo A pessoa E depois a psicometria É isso aí Pode comentar um pouco E depois a psicometria É isso aí É isso aí E sem qualquer tipo de abuso Agora, para isso a pessoa Já tem experiência E não deve ficar com qualquer Processo antigo Dando valor para essas coisas Tem que superar E ter otimismo E ter confiança no taco Para a pessoa melhorar Professor O senhor poderia me esclarecer Onde cada mão Ficaria no arco voltaico Não controle o EV Isso pode ser usado Para alcançá-lo mais rápido Pode me antecipar Quais são os pré-requisitos Para se fazer TENEPS TENEPS Os pré-requisitos Você vai pegar o manual Da TENEPS Agora, do ponto de vista Do arco voltaico É o seguinte Você põe a cabeça Da pessoa aqui E coloca assim Você fica do lado Direito da pessoa Em pé Ela sentada Você pede para ela relaxar Então você chega Com essa mão direita Na testa dela Junto à testa Quer dizer O chakra Aqui no caso Palmar Junto da testa E o outro chakra Palmar Junto da nuca Sem encostar na pessoa E aí você joga energia E começa a fazer Assimilação E desassimilação Da situação Você vai ver tudo Agora, ó Não fica pensando Que você vai sentir Apenas a cabeça Porque com o tempo Você vai sentir O corpo inteiro Da pessoa E vai saber O que é que se passa Em matéria de energia Isso aí é uma saída Para a pessoa E percebeu E percebeu E percebeu mais as coisas Então o processo É da pessoa Às vezes não é do campo Que foi instalado Não Que o campo Ele obedece Um padrão Muito rígido Geralmente Ele não sai Daquela Vamos dizer Daquele teto De manifestação De assistência E ontem Por exemplo Estava muito Muito forte Mas No normal Eu mesmo falei Que estava tudo Mais tranquilo Ontem Aqui Professor Eu queria fazer Uma pergunta Para o senhor A respeito Da mega análise Do João Paulo Ele faz E passa isso O senhor vai Guardando isso Que tipo de uso O senhor faz Depois que o senhor recebe Não Eu estou guardando Já tem uma batelada Agora estou guardando Que eu quero olhar Oportunamente Quais são as palavras Que chamam a atenção Mais chamativas Em certas áreas Agora a Ana Está fazendo Uma listagem Única Do material Todo Com o tempo Isso aí também Vai ajudar Porque ela No arquivo dela Quanto mais caminhar Agora melhor Aquilo vai ampliando Sem repetição Porque tem muita repetição Na mega análise Foi parecido Com aquele processo Que o senhor pediu As dez palavras E o para-direito Deu em primeiro lugar Chamou a atenção Que o para-direito E agora Eu estou estudando Um negócio mais sério Que são os cognatos De certas palavras Para ampliar Esse dicionário De pensatas Que eu estou fazendo Então por exemplo Eu pedi para o Pedro E depois eu fui ver Minhas listagens Casei tudo E ontem eu comecei A mexer com isso É o primeiro que eu faço Então a palavra evolução Eu arranjei Dezesseis cognatos Já com texto feito Entende? Então por exemplo Evolutividade Eu vou falar alguma coisa Que que é isso? Sabe? Entendi Evoluciólogo Eu vou falar alguma coisa Então eu já tenho Só sobre evolução Evoluciente São 17 verbetes Dentro do dicionário Eu nunca consegui isso Então agora Agora estou com outra aqui Que eu ainda vou dar para ele Se ele topar a parada Porque eu não sei Se eu estou chateando muito o cara Eu vou dar essa aqui Para ele Que é sobre assistência Agora Que tipo de análise Que o senhor faz Da qualidade do verbete Porque ele fala Como avaliador Da riqueza Ele é analítico O processo todo É que você vai ver Pelo tipo Dos temas que tem Por exemplo O João Paulo também É muito caprichoso Olha como é que ele faz A listagem O cara tem estilo É Tem estilo para tudo Agora aqui A gente vê Agora outra coisa Que eu não sei Se você já percebeu Eu não sei Se vocês já perceberam Quando eu leio Eu leio de 5 em 5 Você já percebeu isso? Pois é Então mas aí Então por exemplo Aqui ó Se eu for ler Começa assim Leitura Listagem Seletividade Tecnicidade Profundidade Aí são 5 Então eu leio 4 itens 4 sequências Então mas Um exemplo Por exemplo Do que seria Mais rico E menos rico O mais rico É aquele que Amplia mais A elucidação Do tema Dentro de um nível Alto de conteúdo Por exemplo Pode dar um exemplo O processo todo É esse Por exemplo Esse aqui dele Ó Tem uma opção de coisa Tem analítico Pensialidade Grafo Assistencialidade Ah Verbetografologia Tem uma complexidade maior Encyclopediologia Cosmovisiologia Olha o tamanho disso É A expressão de tudo isso Não é fácil E são temas mais complexos Tem mais profundo Entendi Agora esse aqui Ó Tá bem bolado Esse processo Fala em sequenciamento Seletividade Elaboração Enumeração Comunicação Eu acho que A conformática Eu acho que Esse caso dos cognatos Que eu estou fazendo lá Supera tudo Que eu já fiz Nesses livros Tudo que eu já escrevi Eu já escrevi Uns 50 volumes Por aí afora Mas Isso aí eu nunca fiz Agora eu já vi Que isso aí É um Esse cenário Que eu estou fazendo De pensar É um saco sem fundo É o pior que tem É o mais abrangente Que eu já consegui Até agora Agora esse caso Dos cognatos Eu posso levar isso Ao toque Ao máximo Agora ó Aparece uma porção De nuances Que eu nunca escrevi Nada Nem na escopela Eu não tenho Entende? Eu só queria complementar Aqui com o João Trocando aqui Eu vejo assim Que monta um campo De energia Né João? Eu vejo assim Que potencializa A minha disposição Certo? Então o trabalho Que faz Não é que também Vocês estão com boa assistência O negócio é esse Outra coisa Fazendo isso Que ele está fazendo Que é o processo Da uniformidade Os amparadores A base de contato Maior é a uniformidade É Por isso que A TENEPS Tem que ter o horário Certo Diário Professor Tem experiência Em Hike E outras Emissões de energia Chamadas de mão Sem fronteiras Que é a estimulação Neural Neural Gostaria de saber Se posso utilizar Ao arco voltaico Sendo iniciante Na conscienciologia E se posso começar A pensar também Sobre a prática Da TENEPS Sem nunca ter feito Nenhum curso com vocês Pode sim Agora a única coisa Da TENEPS Que a gente recomenda É o manual Da TENEPS Que eu já falei E antes Para um outro Falo para você Tem que seguir o manual Não vai brincar Com o processo Sem seguir o manual Não O manual foi feito Para ser seguido Senão Seis meses Vai dar um assédio Na pessoa Violento Já vi de tudo Pode dar até acidente De percurso Mais sério Para ela Por isso que TENEPS Você brinca É coisa para Sério Quando o Igor Apresentou a pesquisa Dele da TENEPS Que ele fez online Eu fiquei um pouquinho Impressionado Que tinha um número Dispressivo de pessoas De TENEPS Que nunca tinha lido Que nunca tinha lido O manual da TENEPS Até falei Depois que comentei É porque eu dei Muito curso Eles seguiram Os cursos Que eu dava Eu dei muito curso Sobre TENEPS Outra coisa Aqui também Foi um dos últimos Cursos que eu dei Tudo tinha TENEPS E eu entrava Em muito detalhe Respondia Todo mundo Quando a gente Começou com isso Às vezes eu dava curso Tinha 300 pessoas Isso era comum É loto tertuliano Eu dei muito curso Até no exterior Sobre TENEPS É, hoje tem o DVD Então tem três fontes É o livro DVD E meus cursos Isso aí ajudou Muita gente Agora hoje Esse povo que está chegando Igual esses dois amigos Que chegaram hoje Você tem que ver O manual da TENEPS Hoje já tem também Inglês Espanhol Isso aí ajuda Valdo Valdo Aqui No 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 DAC Aqui na Premismo Você podia falar Um pouquinho ali Ah sim Segundo os princípios Da conscienciologia Será sempre inteligente A consciência lúcida Para começar Evitar manter A residência Cinco espaços Ou cômodos Energeticamente Problemáticos Que são assediadores Muito diferente Da alcova blindada E da base Intrafísica da TENEPS Que são Desassediadores E aqui eu dou Na Ordem Alfa-numérica Adega Um Adega O acervo de bebidas Alcoólicas As bebidas fortes Fazem os homens Fracos Dois Mar doméstico A cozinha de bebidas Tóxicas Três Porão de inutilidades O bagulismo Quatro Quarto da bagunça É o junk place Como diz em inglês Cinco Sótão de quinquilharias O conjunto de troços E trecos Antigos Sem aplicação Então por exemplo Se a pessoa Evita essas cinco coisas Já ajuda demais Na casa dela Agora sim Quando a gente Recebe visita Por exemplo No meu caso O meu pai Vem aí A primeira coisa Que ele faz É comprar Um whisky No Paraguai E sempre Ele traz Bebidas alcoólicas E acaba Deixando aí E ele critica Muito o fato De não ter Um abridor Para vinho Essas coisas Você manda ele Para aquele lugar Que é a Zooloteca Eu digo Mas aqui Nessa casa Ninguém bebe Então ele acaba Sempre Indo embora E deixando As bebidas Na geladeira Essas coisas Assim Então Sei Mas agora vejo Uma pessoa Que você recebe Seja hóspede Mesmo que seja parente Ele não pode mandar Na sua casa Ele é hóspede Ele tem que acertar O passo dele De acordo com a sua marcha E fim de papo A casa é sua Você é a hostess Mas como agir Nesse caso Dizer para ele Aqui não se bebe Ou Como agir Ele vai lá e compra Agir é falar Claro Eu não estou de acordo Com você Você faz o que você quiser Agora todos esses bagunços Você leva com você Não deixa nada aqui Te vira Qual o problema Eu tenho parentes meus Que vêm aqui A Foz Entende A hora que eu encontro eles Eu falo assim Vocês já foram ao Paraguai Porque senão Nem vou conversar com vocês Primeiro tem que ir ao Paraguai Depois a gente conversa Esse é o povo Que vem de São Paulo De Santos Um monte deles Virou até piada No meio deles Não, nós já estamos falando Com você Porque nós já fomos A cidade do Leste Então aí já dá para falar A outra coisa Quando eles chegam assim Como é que é? Vieram para ir ao Paraguai Então eu deixo para lá Nem entro em contato Quando eles querem Eles aparecem Agora Após a ida dele Como que fica esse ambiente? Não, não tem nada O processo é o ambiente deles O seu ambiente não Fica imperturbável Se você manter a coisa direito Agora tem que falar tudo na cara Esse é o exemplo que você dá O que é bacana é o seguinte Você está aqui Está no front da batalha De contrabando De tudo que tem E você não usa isso Dá um exemplo para eles É uma saída Às vezes é necessário Foz é muito bom Porque aqui é o front da batalha Tem de tudo A gente acaba aprendendo Além dos sete tipos Base de energia Mas olha Pode falar aí Eu te ofereço João Paulo Aqui atrás Você já deve ter comentado Mas se puder Eventualmente repetir Na penúltima linha Da patologia Na primeira página O que são os verbetes Facilitadores Ou dificultadores Da elaboração O que facilita O que você vê Que ajuda Na elaboração No caso Eu estou falando Dos verbetes Porque como eu A gente já falou disso Como eu faço A revisão E já faço a mega análise Tudo junto De uma vez só O que acontece Eu vou fazendo Uma Lendo Revisando Fazendo a mega análise E as vezes Pode acontecer Termina minha leitura E eu não cheguei As 20 palavras Isso pode ser Uma Falhas Minhas mesmo Não faltou Assim Pegar algumas coisas Algumas palavras Que podem ajudar Ou pode ser As vezes o verbete Está com menos Não quer dizer Que o verbete Seja ruim Não quer dizer Que o verbete Seja pobre Mas ele pode estar Com menos palavras Que vão dizer assim Por exemplo Se existe um verbete Com muitas expressões A expressão Define muito bem Mas a mega análise Pela técnica É a palavra só Então as vezes Dá vontade De pegar uma expressão Pô Que está boa Que está perfeita Mas Ela é composta De duas palavras E eu Vou evitar Se for preciso Um dia Eu faço Mas Eu evito Então muitas vezes Tem alguns verbetes Que pode Eu termino de ler E não conseguir Fazer as 20 Aí eu volto Repasso Algumas coisas E Até completar 20 palavras Até ficar satisfeito 20 palavras Com qualidade A gente sempre acha Aí depois Você reorganiza Conforme os assuntos Ou vai na sequência Da leitura A listagem Não A listagem Hoje em dia Eu faço tudo simultâneo O que eu faço Eu fico com o computador Na minha frente Eu leio no papel Só E fico com o computador Na frente E anoto Anoto a palavra Aí vamos supor A partir da terceira Eu já vou mexendo Na forma À medida que eu vou Colocando a palavra Na mesma hora Quando eu termino O meu normal Eu termino de ler O verbete Eu terminei a revisão Terminei a mega análise E ela já está Na sequência correta Em geral Não muda Depois Em geral Depois não muda Você já vai Fazer Depois eu faço Outra Eu leio Para fazer a revisão Na análise Vejo se está tudo A parte de ortografia Digitação Vejo se está tudo Está tudo certo Nisso Eu posso Às vezes mudar Um pouco A sequência Pode acontecer Variar uma palavra Para aqui Para lá Ou então Se a listagem Excedeu as 20 O que é muito bom Então conseguir fazer Uma listagem com 25 30 palavras Aí é uma fase Que é chata Tem que cortar algumas Mas eu vou cortando Aí a gente deixa Às vezes 22 Dependendo Se tiver Não dá para deixar De ter tais palavras Então a gente deixa Um pouquinho maior Aí eu já Aí corto algumas Mas eu sempre dou Essa passada Para depois eu passo A limpo Faço a parte manual Mas o meu normal É isso Terminei Já tenho as 20 E eu já vou colocando Na ordem Na hora que eu peguei Achei aquela palavra Eu olho para a lista Digito E já transporto A palavra ali Para o lado Para a parte Que eu queria Que ela ficasse Eu queria ouvir Sua opinião Também na quarta Linha da Parafatologia Sobre as Extrapolações Mentais somáticas Tá Então Eu acho que A mega análise Esse trabalho Assim Tem me ajudado Muito Tanto no desenvolvimento Do mental soma E às vezes Tem algum tipo De extrapolação Então pode ser Que eu fazendo Esse trabalho Eu venha Ter algum tipo De ideia Eu venha Ter algum tipo De ampliação De alguma ideia Que é existente Tanto do assunto Do verber Especificamente Ou às vezes Até o conceito Da conscienciologia Ou seja Cai uma ficha Que eu não Que eu não Que eu não Tinha Eu me aprofundei Em algum assunto Conscienciológico Que eu não tinha Me aprofundado Antes Não tinha chegado Nesse portal Eu vejo Uma vertente nova Então começa A ter algumas Extrapolações sim Isso ajuda Ajudou Sempre ajudou Bastante Deve ser muito Também função De associação De ideias Que se amplia A mega análise Em si São associações De ideias Em cima do tema Então são palavras Em cima do tema Então associações E aproximações simples Mas aí junta Com o seu arcabouço Já e a coisa Tende a aumentar Muito bom Parabéns São Paulo Eu queria Exatamente sobre esse assunto Que mais ou menos Que o Pedro levantou Numa outra vertente Porque as vezes Você não conhece bem Aquele assunto Que está sendo tratado Você faz a mega análise Com o seu cabedal Já de conhecimento Ou você precisa As vezes fazer uma pesquisa Sobre o assunto Para ampliar O seu cabedal De conhecimento Para poder abstrair Melhor as palavras Olha assim O básico assim Rosa É que eu tenho Sempre o dicionário do lado E sempre Sempre consulto o dicionário E agora realmente As vezes Mas ainda no começo Tinha as vezes Alguns temas Que eu falava Caramba Vou me aprofundar Mais nisso aqui Para saber Para não omitir coisa Então eu fazia Justamente uma pesquisa Nas primeiras mega análises Que eu fiz Que Eu apresentava antes O professor Waldo Ele vai Cortava Falava Alguma coisa Eu Fui para o Holociclo As primeiras mesmo Fui para o Holociclo Aí fazia minha revisão Aí Bom Agora é a mega análise Aí fazia a mega análise Ali Realmente Eu pegava As vezes o tema E Me aprofundava mais Naquele tema E se até hoje Eu não me sentir seguro Em alguma coisa Rosa Eu vou Eu aprofundo ali na hora Posso entrar Se eu tiver algum livro Alguma coisa Ou mesmo na internet Eu procuro evitar Assim Prefiro ir mais Nos livros que eu tenho Mas Se for necessário Eu entro na internet As vezes para o tema geral Do verbete O tema mesmo Como para a palavra Que eu estou na dúvida Então Eu pensei uma palavra Aí eu falo assim Eu estou entendendo Que essa palavra Funciona Ela tem a ver com o assunto Mas será que Que tem mesmo Ou está muito Está dentro das minhas limitações Só Aí eu vou ver Todas as acepções Daquela palavra possíveis Para ver se ela realmente cabe Para não jogar ali Responsável Uma palavra que Essa palavra não tem Não tem a ver com o assunto Mas eu procuro me aprofundar Eu pensei mais no contrário Não foi de colocar uma palavra Sem ter muito sentido Eu pensei Deixar passar coisas Que você não teve olhos de ver Porque quanto mais você conhece Mais você tem olhos de ver A coisa Foi nesse sentido mais Que eu tinha pensado Agora João Paulo Na elaboraciologia No item 5 Você fala da extensão Que é a extensão Das palavras Não é isso? Sim E lá na fatologia Você fala Nas SESC pedais Como é que você valoriza Essa questão Das SESC pedais? Você prioriza elas? É isso a minha pergunta Não, é assim Eu acho que a gente tem Uma grande vantagem Aqui na Vamos dizer assim Nas palavras Da concienciologia No vocabulário No dicionário Da concienciologia Por quê? Quando a gente tem palavras Com prefixos Com um, dois, três, quatro prefixos Isso o que acontece? Você sintetiza Um termo Em vez de você escrever Uma frase inteira Um parágrafo inteiro Às vezes você coloca num termo E uma palavra Você fala Isso ajuda demais Para mim na mega análise Ajuda demais Então Os prefixos Ajudam muito Então a palavra E a palavra SESC pedal também É Porque ela faz pensar Ela tem Ela gera mais Riqueza Tanto para o texto Quanto também para mim Aqui na mega análise Então tem palavras Bem longas Que eu já coloquei Assim Agora os prefixos Assim Quando tem Os afixos Então uma palavra Tem várias Também vários O significado mais amplo Nossa, ajuda para mim demais Se a gente estivesse Fazendo uma mega análise Dentro do academicismo De artigos científicos Tradicionais Comuns Eu acho que eu não teria Eu teria mais dificuldade Porque existe Existe uma maior Prolixidade Tem muitos termos Tem pouca síntese Em termos de palavras Coisas que Simplificam ali Isso ajuda demais E a extensão aqui Rosa É a extensão também De palavras E de lista E de lista Justamente É isso que eu ia falar Ou seja A lista Para uma lista É porque se a lista Eu entendi aqui Porque as palavras Mais curtas Mais longas Para você poder fazer a lista Então o tamanho Da palavra influi Né Essa lista Que você fez Por exemplo Você fez Uma sequência De crescendos São três crescendos De tamanho de palavra Você conjugou Na verdade Essa lista Para mim Ela está conjugada Com crescendo De tamanho de palavra Com o sufixo A qualificação da palavra Que a última sequência É com logia A interior Terminada com são Praticamente todas elas O resto foi para complementar isso Isso Dentro da Eu entendi Desde que eu não Não mexa muito Na coesão Na coesão E nem na coerência Exatamente Eu gosto de fazer isso Às vezes dá para fazer Até um crescendo inteiro Uma lista só Começar da palavra Curtinha Duas sílabas E crescendo Até uma palavra Até uma sesquedal Lá com Quatorze sílabas Vamos supor Quando dá Para fazer Tudo converge Eu vejo que dá para fazer Eu até Já consigo fazer isso Ok Obrigada Professor Professor Tenho uma irmã Que está muito deprimida Já esteve internada E hoje está dopada Com tantos remédios Percebo seus traços Imaturos e vitimizados Procuro ser firme Para ajudá-la Mas me vejo Muito envolvida Emocionalmente E percebo Que a assistência Não é mais eficaz Nessa situação O que é melhor fazer? Olha Faça arco voltaico nela Que a tendência Vai ser melhorada Professor Tenho feito o EV Todos os dias Atualmente Vida problema Da vida cotidiana Tenho sentido Como um nó Na garganta Fazendo o EV Essa sensação De nó aumenta Pode comentar? Não O problema É você insistir Com isso A energia Sempre vai ajudar Agora Se tem também Alguma coisa Que você está sentindo mal Mexendo com a energia Porque mostra Que tem assédio Dá um jeito De acabar com assédio Quem manda em você É você Não permita Que indomine Você Quem governa É você Pensa nisso Insista Você vai superar Pessoal O senhor estava falando De tenepse De blindagem Eu queria E não tem isso No manual Pelo menos Que eu me lembro Não tem Essa questão Por exemplo Da pessoa Estar fazendo tenepse No quarto dela E ter consciex Dentro da casa Na sala Ou em algum ponto Ali no horário Da tenepse Essas consciex Elas estão sendo Preparadas Para entrar Naquele cômodo Ou elas estão Fora do processo E não podem entrar Se isso aí Está criando problema É porque tem assédio Lá permanente A coisa é antiga Não, não Precide ver Quem é da casa Não, não está criando problema Eu soube de um caso De uma pessoa Até da consociologia Que contou há muito tempo Que uma vez O filho desceu na sala E viu uma consciex Com uma faca no peito Isso é muito tempo O que é que tem? Não, a consciex Estava na sala Aí eu lá Na minha cidade Quando eu estava morando lá Algumas vezes Eu descia antes da tenepse Tipo 15, 20 minutos Descia lá embaixo Tomava um leitinho Um negócio Uma fruta E eu percebia Que tinha energias gravitantes Que eu não via Mas me dava entender Qual é o problema? Não, não Porque ele entendeu o processo Elas ficam ali embaixo Na sala Não, isso é o normal Então Isso Daquela casa A casa é daquele jeito Mas não é um processo patológico Não tem nada a ver com a tenepse A tenepse é porque Está dando Mas isso aí é o normal É normal Isso que eu queria entender Agora Esses dias Eu estava na tenepse Em algum momento Eu saí E eu me vi na sala E tinha um casal de velho Conversando com eles E tal E voltei para o quarto O que me chamou a atenção Porque às vezes Aqui Às vezes eu saio Vou tomar água Não sei o que Percebo que tem energia Mas não é nada ruim Não É isso que eu queria entender O processo é esse Ele está fisicamente Pensa A população é enorme por um Então Tem um link com a tenepse Isso que eu quero dizer Eles chegam É lógico que tem Quando você fica fazendo evocação O povo aparece Escuta Está cheio de consciex Nós já explicamos isso muito A André Luiz Até recebi mensagem Livre sobre isso Por exemplo Está preparando uma tempestade O negócio começa a ficar bravo O povo pula para dentro de casa Com medo As consciexas Igual com o sim É igual com o sim Não Não é pior Corre Já fica com medo É E outra coisa Às vezes a porta está fechada Eles pula a janela que está aberta Toca a campainha Tudo isso eu já vi Falar que está tocando campainha na tenepse É um pega para capar Impressionante A corrida que dá Às vezes fica de uma tempestade Então Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte Existe a blindagem Para o tenepse Quem entra É porque tem permissão para entrar Tem lugar que pode estar com tudo quanto é porta aberta Que ninguém entra É como se tivesse ali Um cordão de isolamento elétrico Ninguém entra É o encapsulamento parassanitário Mas isso não é tudo isso É exceção A maioria entra tudo E é uma esborna Eu tinha uma ideia também Que algumas tenepse Por exemplo Os consiexes vinham direto Para o cômodo Do extrafísico Não Isso aí só porque Às vezes você pode estar traindo o negócio Faz a evocação Isso é outra coisa Aí elas ficam aguardando Como se fosse um consultório médico Fica ali esperando Pode Isso tudo pode É isso que eu estou Aventando essa possibilidade É a evocação João Paulo Por favor Na página 8 No finalzinho de fatologia Da fatologia Eu gostaria que você falasse Sobre a última linha A mega análise Favorecendo a crítica textual Cosmovisiológica Pois é Eu acho que o nosso senso crítico Ajuda Muito fazer a mega análise E isso aumenta bastante Porque a gente começa A querer entender o texto A gente Naturalmente Começa a ver A coesão do texto E a ter uma análise crítica Do texto Colocada ali Então Para mim Avoçou bastante Essa Essa análise Crítica Do texto Essa cosmovisão Então E você vê também A cosmovisão Do assunto Até o A especialidade desse verbete É cosmovisiologia Porque a gente tem Uma cosmovisão do assunto Mas sem dúvida Sabendo A gente Fazendo esse Fazendo a mega análise Lendo ali Com atenção Às vezes você pode Você vai vendo A facilidade Que você tem A riqueza Tanto a riqueza Dos dicionários cerebrais Do próprio Verbetógrafo Quanto Vamos dizer assim A clareza De ideia dele A A Retilinearidade Pensênica dele Então Isso Agusta demais Porque Fazendo a mega análise Não dá para você Dissociar o assunto Ou qualquer coisa Você tem que estar Uno Uma coisa só Então Quando Com Com o hábito A gente vai Aguçando isso Então A gente vai vendo Diferenças Todos os dias Vai aumentando A Aguçando Essa crítica Quando eu termino De ler Normalmente Eu já tenho Uma opinião É bacana Fazer Uma análise Às vezes Da evolução Do verbetógrafo Então Você está lendo O verbete E o Alguém O verbetógrafo Está no sexto verbete Aí você vai Poxa Olha só A diferença Do primeiro Eu lembro do primeiro E você vai vendo A evolução Da pessoa É muito bacana Muito bacana A mega análise Mostra Escancara Para quem faz Assim A facilidade Da pessoa A evolução Da pessoa Ali Mentassomática A coesão Do texto É Favorece bastante Mesmo Agora Deixa eu te perguntar Diferencia Para mim João Paulo O momento Onde você Fazendo a mega análise Você Assimila E traz As palavras Que são sinônimos Ou a palavra Cor O essencial Daquele parágrafo Específico Ou você Não diferencia Isso Assim É porque Eu não divido Por parágrafo Ok Então as palavras Aqui podem estar Espalhadas pelo texto Todo Tá Então Quando eu vou A gente passa aqui O verbete Para o verbetógrafo O professor Waldo Passa para ele E eu vou destacando Até as palavras Que eu encontrei Então Eu necessariamente Não Não divido Pelo parágrafo Ou então Não Essa sessão Deixa eu pegar O essência Dessa sessão Eu não faço Eu não faço assim Para mim Às vezes Você tem Por exemplo Ontem mesmo Eu estava fazendo Uma mega análise E tinha um trinômio Eu vi As três palavras Do trinômio Eram Relevantes Eram relevantes E eu coloquei Na mega análise Uma do ladinho da outra Mas eu não posso Omitir isso Mas você vê Às vezes tem uma carga Dependendo Às vezes Uma argumentologia Muito rica Então A mega análise Está Vamos supor Metade da mega análise Está toda Naquela argumentologia Então Como eu não divido A sessão A essência Da sessão Fica muito livre Eu posso tirar Eu já tirei A palavra De mega análise Até da bibliografia Não é o normal Mas pode acontecer Eu lendo ali Na bibliografia Eu lendo Poxa Isso aqui é importantíssimo Tirei da bibliografia Mesmo Eu não tenho Não me Limito Com isso Assim não Deixa eu só Então seguir Essa tua ideia Do trinômio Pegar esse exemplo Você disse Que as três palavras Eram relevantes Elas eram relevantes Por que? Porque elas traduziam A essência O cor Ou um sinônimo Do que estava Sendo trabalhado A essência O que fez com que A essência Por que? A medida que eu vou fazendo A retirada Das palavras do texto Colocando numa listagem Eu não me preocupo Se eu estou pegando Um sinônimo Ok Eu só vejo Que é sinônimo depois Quando eu leio Aí eu vou agrupando ali A medida que eu vou agrupando Aí eu vou vendo Ah, sinônimo E até eu coloco aqui Aí você pode chegar A cortar o sinônimo Se tiver algum Isso, isso Na elaboraciologia Tem uma parte aqui Que eu falo justamente Às vezes Acho que aqui na enumeração No item 6 Às vezes O sinônimo Às vezes pode ser didático Às vezes pode ser excessivo Sim Então o sinônimo Pode entrar na técnica Da circularidade Então você falar No mesmo ponto Do texto Mais ou menos O mesmo assunto Usando um sinônimo Mas também Se exceder demais Passa a ser cansativo Deixa de ser Dispersa A listagem Ao invés de ser Didático Então tem Sempre Eu sempre Levo em conta isso Também Nesse caso Aí o sinônimo Ele seria bom Para o verbete Mas não para a megaanálise Porque aí seria bom Filtrar É Senão fica só uma listagem De sinônimos Entendi E a megaanálise Ela Na verdade Eu penso Sempre em Destacar O maior número De vertentes possíveis Que vão convergir Naquela definição Naquela essência Mesmo que você está falando No core Justamente Então eu tenho aquela definição Então Uma vertente foi essa Outra vertente Foi a vertente da Vamos supor Não ver bem Da interassencialidade Outra vertente Foi da mental somática Outra vertente Foi da intrafisicologia Então eu vou vendo Mas tudo tem que convergir Na definição Aquilo é o principal Aí se eu for colocando Sinônimo Às vezes Pode ser adequado Às vezes se exceder Eu deixo de colocar Eu tiro um ou outro Tá E Seguindo então Só mais uma pergunta Na página 8 Aqui em parafatologia Na quarta linha Você trouxe para nós A sinalética energética E parapsíquica Indicadora Das palavras listáveis É Bom Essa sinalética Pode acontecer Tanto na hora Que eu estou fazendo Então vamos supor Estou lendo E fazendo Para fazer a meganais Estou lendo E a palavra Me chama atenção Mas assim Digamos que No meu dicionário cerebral Na minha definição Cerebral daquela palavra Não chamou atenção Mas ela me incomoda No bom sentido Aí eu paro E posso Deixa eu ver aqui No dicionário O que ele fala Dessa palavra Aí eu falo Não, realmente Isso tem a ver Isso pode acontecer Como também Eu posso ter algum tipo De sinalética Antes ou depois É muito comum Eu, por exemplo Eu começando a ler Aí eu deixo Deixo o arquivo Em PDF No computador Na frente E vou lendo no papel Então eu estou lendo O texto Aí eu falo assim Espera aí Eu não li tal coisa Esse assunto Tal palavra Seria muito adequado Para esse assunto Aí eu dou um find No arquivo em PDF E acho ou não Mas às vezes A maioria das vezes Eu acho Aí eu falo Pô, tal palavra Teria que ter Eu já dou um find E já me antecipo Ah, essa palavra tem Já destaco E já separo ela ali Também pode acontecer assim Eu terminei A mega análise Terminei de fazer Sai, vou fazer outra coisa Levando, saio do escritório E eu tenho alguma coisa Alguma repercussão Que fala Você não viu Tal tipo de vertente Tal tipo de palavra Aí eu volto lá Falei, nossa Volto lá Dou um find Acho E coloco Então isso Agosto é bastante Para o psiquismo Também nesse sentido Entendi Obrigada Professor Quem já teve Cosmo consciência Pode conseguir Produzir essa experiência Nos outros? Os amparadores Têm facilidade Em ter cosmo consciência Por estar no extrafísico? Não A primeira pergunta É o seguinte Produzir essa experiência Nos outros É problemático A gente pode Preparar um ambiente Mas fazer Promover Problema não É só a pessoa mesmo Ela desenvolveu o processo Principalmente do ponto de vista De parapsiquismo Agora Na cosmo consciência Por estar no extrafísico Depende do nível da pessoa Dentro do holossoma dela Porque o processo todo É a recuperação Dos cons magnus Quer dizer As unidades De lucidez da pessoa Seja em qualquer dimensão O problema todo É ver Qual percentual De lucidez Que a pessoa tem Para se preparar Para vivenciar Esse fenômeno Que é de alta transcendência Isso não é para qualquer um Então É necessário Que haja Uma predisposição Agora O processo todo É pessoalíssimo Personalíssimo É individualíssimo De modo que aí É difícil A gente falar Que um serenão Vem E ajuda a gente A ter a cosmo consciência Não Ele ajuda Até melhorar Aquela Fenômeno Mas agora Ele promover Tudinho Bonitinho A situação Toda Eu acho Mais difícil Que é a pessoa Que tem que fazer isso Professor Valdo O senhor mencionou Agora os cons magnus Até que ponto Porque a recuperação De cons São vários cons Que a gente vai recuperando Durante o dia a dia O problema é recuperar Os cons magnus Daquilo que diz respeito Ao interesse da pessoa Se ela está interessada É justamente No problema De grandes fenômenos Parapsíquicos Ela tem que recordar O que é que ela tem Ela tem que dominar aquilo Ela tem que ficar tranquila Na hora que for abordar Um fenômeno Isso é que é o que eu estou falando Com os magnus É esse conjunto De condições propícias Para promover Uma vivência mais avançada Mais evoluída Na área de interesse dela Ok Obrigada João Paulo Página 8 Você destacou Na teoriologia As teorias sintáxicas Porque Isso no verbete ajuda Essa ordenação Das palavras Ou é um processo Que na mega análise Você olha com mais cuidado Ou as duas coisas Como é que você Eu acho que tem um pouco de tudo Então vai ajudar A sintaxe Nesse assunto do verbete Eu acho que tem As duas coisas As duas coisas Eu queria saber Você olhando Do momento que você começou Para agora Qual atributo Você acha que mais Desenvolveu No seu caso O processo de Cosmovisão Que você está falando Cognição O que você acha aqui Olha Duas Uma divisão De atenção Mental somático Bem específico Mas uma divisão De atenção Mental somático Por quê? Porque ao mesmo tempo Que digamos O assunto é muito interessante Eu estou com a definição Na cabeça Eu não me deixo Eu não me deixo dispersar Por algum Algum tópico Que eu acho Mais interessante Então Não adianta Não é a mesma coisa De você fazer Um grifo De De uma coisa Que te chama A atenção Porque está bem feito É bacana Te chama a atenção Enriquece para você Pessoalmente Eu vou fazer O destaque Da mega análise Com alguma coisa Que tenha a ver Com a definição Não alguma coisa Que tenha a ver Exatamente comigo Mas eu vou lendo E as coisas Me chamam a atenção Então Essa divisão De atenção De estar Sempre focado Ao mesmo tempo Focado no conteúdo Do verbete E ao mesmo tempo Sabendo Que eu Que eu Da riqueza Lexical Daquele verbete Ligado à definição Então isso já é Uma divisão De atenção O tema E o que E o que Me chama a atenção Essas duas coisas A atenção Focada também E de maneira geral Assim A concentração mental A crítica Por exemplo Hoje em dia Eu tenho muito mais Uma crítica Muito mais Apurada Com relação Até ao verbete Então eu leio O verbete rapidamente Antes do que eu tinha Antigamente Eu já consigo ver O verbete Na primeira folha Eu falo Aqui a mega análise Já vai ser mais fácil Aqui a pessoa Tem tal vertente Aqui tem um dicionário Cerebral rico A pessoa tem erudição Então rápido assim Já me faz Ter esse tipo de crítica Nos verbetes E consequentemente Em qualquer outro texto Que eu leia Então isso Ajudou demais E depois a minha escrita Eu também não quero Cair muito na síndrome Do revisor Ótimo Para Para fazer Criticar os outros E Completamente nulo Para fazer A sua própria produção Então eu também Procuro Agora Produzir Produzir Mental somaticamente Também para não ficar Muito revisor E também Ter o autorado De eito Também Levando junto Paulo O que você pensou aqui Quando você colocou A verbofobia Bom Eu acho que Para a gente fazer Dentro desse assunto De mega análise Você tem que gostar De palavra Tem que gostar De léxico Tem que gostar De De ler Leitura Eu tenho um verbete aqui Leitura Leitura antecipadas Que estão na remissiologia Então A lexicofobia Se a pessoa Tem Preco Verbofobia A verbofobia Desculpa A verbofobia Se a pessoa Tem preconceito Com palavra Tem tabus Com algum tipo De expressão Tem medo De expressão Então às vezes A pessoa faz um tema Não quer fazer um verbete Às vezes nosográfico Porque Não quero falar De coisa negativa Só por isso Ou então Ter preconceito Com algum tipo De palavra Eu não vou poder Ter preconceito Com a mega análise Eu não vou poder Omitir palavras Que ali eu julgue Que tenham Relação direta Com o tema Porque eu Pessoalmente Não gosto Dessa palavra Não gosto De usar Essa palavra Então Qualquer tipo De fobia Com relação Ao preconceito A prioridade Com relação A palavra Vai prejudicar A gente Na hora de elaborar É porque é interessante Até a gente fazendo Revisão Rosa Acho que você tem O pessoal que faz revisão Tem essa experiência Às vezes você sugere Uma palavra E eu tenho muito cuidado Com isso Quando eu posso Porque às vezes Você sugere Um termo Uma expressão Uma palavra Mas não é Mas não é a cara Da pessoa E às vezes Ela não gosta E às vezes Ela se recusa É muito engraçado A pessoa fala Não, mas eu não tenho A ver com essa palavra Então é muito interessante Como que Que o tipo O vocabulário Como que a pessoa Aquilo expressa A personalidade dela O tipo de palavra Que ela gosta O que é que ela Você deve perceber Muito isso A incidência De mais ou menos Palavras Com tais autores Agora O bacana É que quando você escreve Você pode Escolher as palavras Você pode Ir nas suas preferências Você tem liberdade Para isso Vai nas suas preferências Na palavra Que você acha Que você gosta mais Ou que exprime melhor O que você quer dizer Agora Na hora de fazer A meganagem Não tem jeito Você tem que ir No que colocar O produto está pronto O negócio está pronto Você vai ter que extrair Do que tem Então isso Mostra bem Essa diferença Quando eu escrevo Eu acho ótimo Também ter essa liberdade Deve ocorrer Você Puxa Por que a pessoa Não usou tal palavra Cada um Essa idiosincrasia Cada um João Paulo É uma léxico Pescaria É Léxico Pescaria Vem isso Isso aí Agora Vocês repararam Que o epiteto Que eu coloco Na frase enfática São os sete itens Aqui Da argumentologia Na elaboraciologia Então Eu Fiquei assim Quando foi para a revisão Primeiro por causa Da meganálise Que eu fiz aqui Antecipada Então foi uma meganálise Feita antes de ir para a revisão Isso é novidade Se às vezes eu fiquei assim Poxa Se tirarem alguma palavra Aqui nessa revisão E depois chega no dia do verbete A palavra está na meganálise Mas não está no texto Aí eu conferi Não passou por isso E eu tive essa ideia De fazer o epiteto Fazer didaticamente o epiteto Para ter Uma Pela ordem lógica Como elabora E de colocar depois Ali na Na frase enfática Para a pessoa poder fazer Eu gostaria realmente Que as pessoas A Ana Bem motivada com isso Que as pessoas fizessem Assim Para não Porque todo mundo Muita gente me pergunta Como é que você faz O que é Como é que faz Essas coisas todas Que eu estou falando aqui Mas aí eu já estava Me sentindo Na 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 Nessa oficina Para passar por vocês Assim E depois fazer uma Fazer um curso Mais Então Eu estou Colocando para ele Vamos lá Olha a nossa responsabilidade O pessoal está procurando Jornalto João Então Vamos lá Na página 10 A Conformática Faz favor Para mim Na Meganaliticologia Na Página 10 Meganaliticologia A Conformática Conformática. Você quer saber por que eu coloquei a conformática? Isso, isso. Porque aqui mesmo na elaboraciologia, a gente vê conteúdo e vê forma. E aqui, como a megaanálise é apresentada da maneira que ela é apresentada aqui na tertúlia, então a forma também tem um peso bastante importante. Ela é lida ali no começo. Então, o conteúdo vai ser importante, é prioritário, e também a forma. Então, às vezes eu faço até a megaanálise, a listagem, faço até uma forma diferente, porque as pessoas não sabem, mas porque o professor volta o que lê ali. Mas faço até com uma forma diferente aqui da parte ali do... como as palavras são. E aqui eu digo que posso fazer a palavra crescente, decrescente. Então, conteúdo e forma. Eu acho que está... Eu levo muito a sério essa parte aqui dentro da elaboração da megaanálise. Certo. Obrigada. João Paulo, ali na exemplologia, você tem dois exemplos. Um é da megaanálise dos verbetes, e outro é do dicionário, do DAC. Aí eu queria saber se são megaanálises iguais, se tem diferenças. Bom, eu fiz... Algumas vezes eu fiz a megaanálise por mim mesmo, fiz a megaanálise dos verbetes do dicionário também, para entender melhor. Me ajuda realmente a entender melhor. A técnica que eu uso aqui, se eu for fazer uma megaanálise livre, vai ser basicamente a mesma coisa. Pegar as palavras-chave, o que é mais importante, tanto faço aqui na enciclopédia, quanto também faria no dicionário, como faria em qualquer outro tipo de texto. Mas, assim como eu faço da enciclopédia a mais, assim, eu não sei se... Como seria se eu fizesse com tanta frequência do dicionário, eu não faço com frequência isso, o que eu mudaria, o que eu faria? Não sei exatamente o que eu... Se a lista teria o mesmo tamanho, você vê que o dicionário, eles são três páginas com fonte 12, então tem muito menos palavras, também tem isso. Não sei se isso limitaria, se eu teria que fazer uma listagem com menos palavras, alguma coisa assim. Não sei o que mudaria, mas eu pensei, quando eu fiz assim, nessa exemplologia, que você pode fazer tanto o verbete do dicionário, o verbete da enciclopédia, de um texto, alguma coisa. O importante é a gente chegar numa crítica, quando você está fazendo a megaanálise, você fazer uma heterocrítica, ver e entender o que ele está querendo passar, e, quando você for construir, você fazer uma pré-análise e não omitir nada. Então, vai ser uma palavra aqui que são importantes, vertentes que são importantes. Então, abrangendo de uma maneira geral, mas realmente não sei, qual seria a adaptação que teria que ser feita, porque eu não fiz muito do dicionário, algumas vezes só, do dicionário de argumentos. É, João. Em fatologia, não sei se você chegou a falar sobre os critérios de escolha das palavras no texto. Os critérios de escolha? Isso. Bom, me reporto de novo à elaboraciologia. Então, os critérios de escolha estão mais ou menos aí. Então, o essencial, como aqui é uma ordem funcional, o essencial é o conteúdo. Então, vê o que diz melhor do que você entende o que o autor está querendo passar ali. Então, a primeira coisa, as palavras que não podem... Ou seja, que expressem melhor o que o autor quer dizer. E depois vai passando aqui pelas adequações de forma, adequação gramatical, às vezes. Se vocês repararem, gente, por exemplo, existem algumas palavras que elas não estão como estão no texto, eu tenho que adequar. Por exemplo, a palavra... A número 3 ali, seletividade. Não existe a palavra seletividade no verbete. Existe a palavra seletiva. Então, para adequar ali, então eu coloco seletividade. Vou ter um dad no final. E tem um item aqui que eu explico isso. Deixa eu ver aqui. É o item... 3, né? A Daniela achou. São as adequações gramaticais. Então, às vezes, posso transformar em uma logia. Eu tento fazer isso o mínimo possível. Mas, às vezes, a palavra, ela é imperdível e eu tenho que adequar. Então, às vezes, é um verbo e eu coloco como... Coloco aqui um... Vamos supor, se tivesse... Exaustão, por exemplo. Aqui está a exaustividade. Eu uso a palavra exaustividade no texto, como está aqui. Mas, vamos supor, o trabalho até exaustão. Eu não colocaria na listagem por uma questão de forma mesmo. Exaustão. Mas eu colocaria assim no infinitivo. Mas dá para colocar ali como qualidade. Exaustividade. Então, eu já vou adequando. E aqui estão os critérios ali dos sete... Vamos supor, essa sequência que eu fiz de sete aqui na ordem lógica. Conteúdo, o léxico, a gramática, o sequenciamento e as subseções que eu coloco dentro da mesma lista, a extensão da lista, as delimitações de lista muito longa ou não, a enumeração e a coesão na própria lista. Tudo isso tem... São critérios na hora de eu finalizar essa lista. João Paulo, desse epiteto, você colocou até na frase enfática, você colocou dentro da tua mega análise a lexicologia, o sequenciamento e a coesão. Por exemplo, qual foi o raciocínio que você usou para não colocar, por exemplo, conteudística? Que eu não vi conteudística aqui. É verdade, não tem. Eu coloquei aqui... Mas você deve ter usado algum raciocínio. Por exemplo, gramática não tem, extensão também não tem, embora tenha exaustividade. Mas tem conformática, que é conteúdo e forma. Que aí você achou que... Ah, então era isso que eu queria saber. É que a gente... E quando você coloca conformática, você já abrange o conteúdo disto. Aquilo que a gente tinha falado antes com relação às palavras que... com afixos, né? Então isso ajuda a gente a... Em uma palavra só, se tem dois afixos, você já tem três significados ali, né? Tá. Então a extensão também, por exemplo, quando você fala em exaustividade, eu não preciso de colocar extensão. Como assim? Não entendi. A extensão aqui do epiteto não precisou de colocar, porque você já tinha exaustividade, tinha outras coisas, tinha sequenciamento, enfim. Exatamente. Se juntar as duas coisas, dá uma, né? Exatamente. Tá bom. É, tem outras palavras... Tem aqui... Outras palavras que também eu coloquei, eu adequei, assim. Mas às vezes eu posso até adequar uma logia, dependendo. Mas eu procuro... A minha... Sempre a minha intenção é que... É não alterar. Mas às vezes eu acabo adequando. É não o quê? Não ouvi bem? É não... É alterar o que está no texto, então. Mas a palavra que está aqui na listagem está no texto sempre. Mas eu procuro... Às vezes eu tenho que fazer as adequações. Só nessa aqui eu fiz três, por exemplo. Sim, a exaustividade está no texto. Não, exaustividade sim. Mas, por exemplo, tecnicidade. Tecnicidade não está no texto. Tem técnica. Que eu também poderia usar como técnica. Mas eu coloquei... foi uma escolha minha mesmo. Aí eu coloquei tecnicidade, por exemplo. Entendi. Entendeu? Obrigada. Falou. Bom, Paulo, eu tenho muita curiosidade nessa ordenação lógica que você... Até é um dos itens da sua argumentologia. Como você faz isso? Qual é essa ordem lógica ou funcional? Afinal, o que você disponibiliza a megaanálise? Tá. O que eu faço? Você vê, por exemplo, tem algumas coisas que eu... mais ou menos padronizei. Posso ter exceções. Mas, por exemplo, eu coloco as logias no final. As logias abrangem... Elas têm uma abrangência grande. Justamente. Tem uma abrangência maior. Então, isso é um dos itens. Agora, a palavra em si, às vezes eu posso agrupar palavras que elas são foneticamente parecidas. Mas se for muito distoante, as duas têm relação com a definição, mas está muito distoante, às vezes eu não vou deixá-las juntas, simplesmente porque terminam em ismo, pela fonética, justamente. Então, eu procuro fazer. Por exemplo, vamos ler aqui. Leitura, listagem, seletividade, tecnicidade, profundidade. Essas palavras, elas têm... Para mim, porque é aquela coisa, a megaanálise não é verdade absoluta. Você, como megaanalista, vai fazer uma listagem de acordo com a sua visão. Mas, dentro do que eu coloquei, eu procuro achar uma coesão nas coisas, uma harmonia na leitura, no significado delas. Então, como é que eu vou... É difícil, às vezes, botar em palavras algumas coisas. Uma analogia. Uma analogia, exatamente. E, por exemplo... Uma analogia. inteira. E, às vezes, alguma palavra não bate com a outra. Diz todo o outro. Eu não sei se você tinha chegado, eu falei de antagonismo, às vezes. Um verbete que o título seja um antagonismo. O que você faz? O antagonismo, vamos supor, uma coisa bem... um negativo e um positivo. Então, eu tenho que dividir. Em sinônimos e antônimos. Então, eu não vou misturando sinônimo com antônimo. Então, antagonismo. Preto, branco. Então, eu não vou falar cinza, entendeu? Mas eu vou falar que as coisas relacionadas ao preto e relacionadas ao branco. Então, nessa hora, a fonética ficou bem em segundo lugar também. Então, tem que dividir a listagem em duas. Cada caso vai exigir uma técnica diferente. Isso aí. Vamos lá. Página 10. Na grafologia, na utilização da grafologia. Você podia aprofundar um pouco mais? Grafologia. Isso. Então, aqui, eu coloco uma técnica que eu acho que é útil. Tanto o que a gente mais faz aqui, que é justamente fazer a mega análise em cima do texto que existe, como a gente fazer uma pré-análise. Então, você vai escrever um artigo, você coloca... Antes do artigo... A ideia está na sua cabeça ainda. Então, antes de você começar a colocar ele no papel, você já coloca... Isso aqui é imperdível. Essa palavra, essa vertente, esse caminho, esse viés. Então, você começa a já fazer um esqueleto, a estrutura, mais ou menos, do artigo, do texto que você quer escrever, para depois evitar qualquer tipo de omissão, alguma falta, alguma coisa que a gente venha a omitir. E tem uma coisa. Muitas vezes, Ana, eu estou fazendo... Eu faço uma mega análise de um verbete e eu penso assim, poxa, que pena, faltou tal palavra, mas eu não posso colocar. Mas... Isso às vezes acontece, gente. Pode acontecer. Percebe que podia ampliar, né? Poderia falar de tal coisa assim, mas aí é o autor, está dentro dele, está dentro do que ele colocou. Mas, às vezes, dá um... Poxa... Entendi. Isso aí ajuda, né? Podem tomar uma sopa de letrinhas em casa para fazer a coroação do trabalho das palavras. Está certo? Beber uma sopa de letrinhas, porque o tempo já está favorável à sopa e letrinhas está mais de acordo dentro dessa orientação das palavras que nós estamos falando aqui hoje. Agora, João Paulo, eu estou esperando os seus 200 verbetes pela frente e conto com a nossa rainha para tomar conta e a Ana de contrapeso para segurar a barra. Está certo? Os nossos comerciais. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Hoje, quem dará o recado será a Silvana, com o curso Saúde Consciencial da Organização Internacional de Consciencioterapia. Boa tarde a todos. Eu venho convidá-los a conhecer o curso avançado em Saúde Consciencial. Haverá amanhã, dia 20, às 15 horas, no auditório da OIC, um workshop gratuito de divulgação desse curso, onde haverá dinâmicas consciencioterapicas e trabalhos bioenergéticos com o objetivo de mostrar às pessoas, esclarecer sobre esse curso da OIC, que é o curso avançado em saúde consciencial. É um curso que ocorre durante 12 meses, são encontros mensais na OIC. Ele inicia-se no dia 18 e 19 de maio. Esse curso tem aulas teórico-práticas, campos bioenergéticos e dinâmicas consciencioterapicas. E o objetivo é promover a autocura em diversos âmbitos da manifestação consciencial, favorecendo maior equilíbrio, qualidade de vida e saúde consciencial. Então, o workshop gratuito amanhã é de demonstração e divulgação desse curso avançado em saúde consciencial. Então, é um workshop gratuito, todos estão convidados às 15 horas amanhã no auditório da OIC. Muito obrigada. O verbete de amanhã será Professorando de Conscienciologia, da Especialidade Parapedagiologia, do autor professor Otto Mendonça. Agradecemos a todos pela presença e uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigado.